Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Passando aqui rapidinho pra dar alguns avisos muito importantes, vocês vão gostar O primeiro é que o Anson está chegando, até a próxima quinta-feira, dia 9 A gente vai estar com o material todo postado nas nossas redes Então se você não participa, está perdendo, está aqui embaixo, tá? Nossas redes sociais, Whatsapp, Telegram, Facebook também E a segunda do aviso mais importante, que vocês estão vendo aí atrás A gente organizou um boot, teve acesso a um boot que vai automatizar suas compras, seus descontos Queria agradecer ao Vitor do Promo China pela indicação, show de bola, valeu demais Então esse vídeo aqui é esse aviso e uma explicação de como funciona Vocês vão me ver só aqui na entrada e na sequência já são as dicas de como usar e como ele funciona Então é isso aí, se inscreve, deixa o like e participe lá com a gente Está tudo aqui na descrição e qualquer dúvida é só chamar Valeu, obrigado e até mais Fala pessoal Então vamos lá com o vídeo explicativo do boot, como é que funciona Para vocês entenderem como usar aí e conseguir os maiores descontos possíveis Sem precisar falar com ninguém, tudo automatizado Quando vocês abrirem o boot, você pode abrir direto para o link que nós vamos deixar Que é o Super Dicas Boot Descontos Você vai clicar em iniciar Quando você abrir pela primeira vez, vai ter esse botão aqui no meio, no caso, iniciar agora Você vai apertar nele Ou vai dar um barra start, como eu vou fazer aqui agora Barra start E ele vai te mostrar os comandos quando você digitar aqui a barra help Ele vai te explicar como é que funciona Aqui você vai poder gerar um link para carrinho Que eu vou te explicar como é que funciona Um link para moedas, diretamente no produto Um link para promo, que é a junção desses três Super, relâmpago e moedas Ou um link específico para relâmpago e outro para super O mais indicado é usar o promo e o carrinho Esses são os dois mais importantes e eu vou explicar porquê Vou, por exemplo, pegar esse produto aqui, que está hoje custando 17774 Vai copiar o link dele aqui, como eu estou fazendo Copiar Abre aqui no boot Você vai digitar, por exemplo, moedas Antes de dar o enter, eu vou mostrar que ele só tem 5% de moedas aqui 5% Vai pressionar o enter ou enviar A mensagem vai sumir, é normal Logo logo eu garantei o link de moedas Aqui, aqui está o produto com moedas Então, 5% aqui Quando eu abrir Nós vamos ter aqui 17% Esses descontos aqui podem chegar até 28% Você vai clicar em comprar agora Sem adicionar o carrinho se as moedas perdem Mas eu vou te explicar como não perder Aqui é o link normal com 5%, 1,9759 E aqui é o link com as moedas 1,7218 Pode ver que o desconto de moedas aqui passou para 29 reais Enquanto aqui era apenas 8,62 Perfeito Vou voltar aqui agora Copiar o link novamente Vou dar o comando aqui Barra promo E eu vou explicar porque é melhor Você vai dar um enter Pode aguardar O link vai sumir, é normal Embaixo ele vai te dar 3 opções Como apareceu agora Então você vai ter aqui Link de moedas Link de relâmpago Link de super ofertas Qual a diferença? Aqui contínuo normal 5% Aqui eu tenho um link com 17% Aqui eu tenho um link de oferta relâmpago Como vocês podem ver aqui Está escrito aqui oferta relâmpago Com 1,212168 Pode ver que a diferença de preço é muito grande E aqui eu tenho umas super ofertas Com 1,6671 A diferença principal além do preço É que aqui você pode comprar 3 peças E aqui é limitada a 1 unidade por cliente Vamos fazer aqui uma simulação de 1 unidade em cada E ver o valor que fica cada uma Aqui moedas 172 Aqui ficou a oferta relâmpago 1,46671 E aqui ficou a super oferta 287 Não confie que apenas a oferta relâmpago Vai ficar mais barato Muitas vezes a oferta relâmpago respirou E vai estar em um valor muito mais alto Então você vai ter as opções Das super ofertas Ou moedas Normalmente As moedas são a melhor opção Nesse caso não foi É um caso raro Até foi bom Tenho encontrado esse produto aqui hoje Para fazer essa demonstração É um caso raro Mas que dá para você perceber Que a diferença de preço aqui É bem maior Como oferta relâmpago Então fica esse adendo aí Observar sempre esse link da promo Esse carrinho da promo aqui Que é mais importante Aqui vai te dar as três opções de melhor preço Você vai fazer simulação com as três E esse compra de menor preço Agora um outro Para fazer o carrinho Para fazer duas coisas bem legais Vamos pegar aqui Vamos digamos que eu queira comprar Esse headphone aqui 97,57 Eu tenho que pagar 17 reais de frete Eu vou clicar em comprar E o valor apenas dele Vai ser 144,13 Porque tem o frete Tem os impostos E um pouquinho de moedas Mas então digamos que eu faça o seguinte Eu tenho um outro produto Ou eu nem queria comprar isso aqui Eu só queria comprar esse Mas eu vou adicionar esse ao carrinho Aqui o valor do frete vai ser zerado Vocês vão ver aqui O valor do frete ficou grátis Estava em 144 Só que já baixou para 125 E as moedas ainda continuam baixas Você vai copiar esse link Não vai funcionar pelo aplicativo infelizmente Você pode tentar pelo navegador Vai copiar o link Colar no navegador Se você conseguir gerar o link E trazer para cá Você consegue fazer também Aí o que eu vou fazer Vou em cá Digitar carrinho E colar o link Aguardo ele converter Converteu Então eu tenho 125 aqui E quando eu clicar aqui Eu vou ter 114 As moedas Que aumentaram O desconto em moedas Não vai cobrar o frete Então eu saí de um valor De 145 Para 114 Eu vou clicar aqui em pagar agora Via Pix mesmo Deixa eu ver a Pix Vou entrar nos pedidos Vocês vão ver Vem ficar atentados os pedidos Eles ficaram separados E agora eu tenho um pedido Que em vez de pagar 106 Aliás Pagar 145 Eu vou pagar 106 reais apenas Porque o frete ficou grátis Teve os impostos Vamos ver os detalhes aqui Vocês vão ver 97 Teve alguns descontos Praticamente 90 reais Menos de 90 reais E ficou aqui 18 reais de impostos Então o frete ficou sendo grátis Aí você pode pagar esse aqui Por exemplo E você pode vir aqui Cancela o outro também Ou deixar aqui Deixar o tempo esgotar Fica a seu critério Tem essas duas funções Tem aqui o boot separado E tem aqui também No nosso chat Super dicas Que é o bate papo Do nosso canal Então vem participar dos dois É isso aí Espero que vocês tenham gostado Participar dos nossos grupos também Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau